Olá pessoal, eu sou o Alain Ricardo, professor de espanhol do cursinho alternativa e vou dar mais uma dica de espanhol. Ler um texto em língua estrangeira não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa e exige que o nosso cérebro ative uma série de conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo. Portanto, os professores sempre aconselham que o aluno, antes de ler o texto, na verdade, leia as questões. Quando a gente lê as questões, que são escritas em português, nós automaticamente conhecemos o tema do texto, os assuntos mais importantes e até mesmo algumas palavras que são difíceis de traduzir. Além disso, quando nós lemos as questões antes de ler o texto, nós automaticamente nos obrigamos a saber por que estamos lendo o texto. Assim, não acontece de, quando o aluno ler o texto, passar e chegar até o final da última frase, ficar se perguntando depois o que será que eu estava lendo mesmo? Também é uma dica muito dada porque ajuda o aluno a otimizar o tempo. Essa foi mais uma dica para a prova de espanhol do vestibular da UFSM.